Olá pessoal, sou a Gabi Pena do blog Gata é Vida. A pedido de vocês, a gente vai fazer um canal no YouTube para poder postar aí o dia a dia dos nossos babies, dar dicas para vocês, passar informações importantes relativo a cuidados e vamos trocando aí informações e dando um conteúdo bem legal para todo mundo aproveitar bastante o canal. Esse vai ser o nosso primeiro vídeo, vou mostrar para vocês cada cantinho da nossa casa, toda a estrutura que a gente fez para os babies e qual que é a importância de cada coisa, para vocês saberem direitinho e terem uma ideia de como que funciona e como que é importante fazer isso por eles. Ah não, amor, você está vendo o que a mamãe está fazendo por vocês? Isso é muito difícil, estou morrendo de vergonha. Ah não! Resolveu mudar de casa, a gente começou a procurar, eu e meu marido, um apartamento que tivesse uma estrutura bacana que coubesse nossos babies e tivesse um aconchego a mais para eles. Então a primeira coisa que a gente pensou foi as prateleiras e os arranhadores. Por quê? Gato gosta muito de altura e eles têm necessidade de subir. Então tem aí as prateleiras, os nichos, os bebês amam, tem os arranhadores verticais, que eles têm muita necessidade de arranhar. E assim, a escadinha, tem... Isso aqui eu esqueci o nome. Tem as prateleiras, a escada, tem a pontezinha e eles amam ficar trançando com ela e para cá. E projeto desse ano é continuar para o resto da sala. Vai ficar super legal. Outro projeto que a gente desenvolveu e pensando neles também, foi o rack da sala. A gente fez dois ambientes para eles, que eles amam. A gente tinha outro rack, mas não estava tão legal, combinando com a sala. Então a gente fez esse e colocamos as caminhas, são duas. Sempre tem disputa, agora está até tranquilo, porque os meninos estão lá em cima, hoje está de sol. Tem uma outra caminha que fica bem aqui no cantinho, que eles adoram também. E essa outra caminha que fica aqui. A tapioquinha está dormindo aí, fofura. Então essa é a nossa sala, é o ambiente que eles mais ficam com a gente, tirando a parte da cobertura. E eles amam, tanto as prateleiras quanto as caminhas e o tapete. Uma coisa importante que a gente fez, quando a gente começou a ter os gatinhos, era a questão deles subirem no sofá, subir nas coisas e arranhar, estragar. E na época a gente teve, assim, era bem difícil conquistar tudo. Então a gente resolveu educar eles. E muitas pessoas acham que é difícil e na verdade é mais fácil educar gato do que cachorro. Então os nossos filhos, eles não sobem. Não sobem no sofá, não sobem nos móveis, não sobem em nada. Super respeitam. E eles não sofrem com isso. Mas para cada não, a gente dá o sim. Tem muitos caminhas, tem os arranhadores, tem os nichos. Então eles são super tranquilos e felizes com isso. Dúvida que as pessoas têm muito frequente. O aquário, eles nem se preocupam com ele. Na verdade, eles olham, mas não ligam. Agora nós vamos lá para cima, para a cobertura, a parte que a gente fez toda para eles. E vou mostrar cada cantinho para vocês. Estamos na cobertura, onde a gente fez o gatil para eles. Mandamos fazer uma cama. Fica desse jeito aqui mesmo, viu? Eles amam enfiar debaixo, deitar por cima. Vira uma bagunça. Enfia debaixo. Aqui tem um tubo, que eles amam deitar. Pelamos a janela. Colocamos o arranhador do tapioquinha. Né, amor? Lindo. Né? Aí tem várias caminhas. Tem os arranhadores. Tudo a gente foi fazendo aos poucos. Né? A gente mudou. Era pouca coisa que tinha. E aos pouquinhos a gente foi colocando, implementando as coisinhas para eles. Tem algumas prateleiras, nichos, caminhas. É a parte aqui no cantinho da ração, porque fica mais no canto, fica melhor para não bagunçar tudo, né? Porque eles correm o dia inteiro. Tem os tubos, que eles amam dormir aqui enroladinhos, tanto na parte interna quanto na parte externa. A gente tem... não é tubos. Corta tudo. Vasos de cerâmica, que eles amam dormir neles, tanto aqui na parte interna quanto na parte externa. A gente colocou os vasos. Do outro lado também tem, eles gostam muito. Mais caminha aqui em cima. Esse armário a gente colocou para guardar as coisas de limpeza e as medicações deles e tudo que precisa. Aqui é a parte da água, que a gente deixa para eles. Colocamos essas vasilhas de alumínio, que deixa a água mais fresquinha. E tem também a fonte, que gato gosta muito de água em movimento e deixando a água também mais fresca. Essa divisória, gente, ela existe porque quando a gente mudou para o apartamento, nosso escritório era aqui em cima. Mas aí a gente pensou melhor descendo do escritório e mantivemos essa parte, essa estrutura, para que ficasse o banheiro exclusivo, fechadinho para eles, para que a areia não ficasse tudo esparramado. São 14 caixas que a gente colocou. Usamos a areia pipiquete ultra dry com a farinha de mandioca branca. Colocamos essas prateleiras, que eles amam, principalmente porque é perto da janela, eles pegam o sol, vê o tempo do lado de fora quando está de chuva. Então, sim, ficou uma área bem proporcional para 12 gatos. Essa é a parte externa da cobertura, a gente telou tudo para que ficasse bem seguro para eles. Então, tem essa parte que tem os vasos, os cerâmicos, que eles amam deitar e do lado de cá também. Eles amam correr por aqui, brincar, correr por cima. Então, é tudo muito seguro. E eles adoram brincar aqui. Né, amor? Então, pessoal, esse foi o nosso primeiro vídeo do canal. Espero que vocês tenham gostado. Dê aí o joinha, o like. Se inscrevam. Convido todos os gatês para acompanhar o nosso conteúdo. E em breve a gente terá mais conteúdo. Esse foi o nosso primeiro vídeo do canal. Espero que vocês tenham gostado. Dê o like. Se inscrevam. Convide todos os gatês para acompanhar o nosso conteúdo. E em breve teremos mais vídeos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Música 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 Música